A história dessa associação começou em 2014, com a união de apenas 4 produtores. Hoje são 36 agricultores que trabalham no esquema de mutirão e tiram da terra o seu sustento e o de sua família. Eles produzem os alimentos de uma maneira diferenciada, privilegiando sempre a qualidade dos produtos e a interação com a natureza. É a agroecologia. O benefício se estende de uma forma muito ampla, porque não só o alimento, mas o relacionamento que se forma também através dessa combinação de CSA. Os coagricultores, como são chamados, vêm à terra, conhecer a terra do agricultor, conhecer a sua família, interagir, fazer plantios, ajudar a colher, entender o ciclo da terra, trazer as crianças, ter essa reconexão com a terra. E para quem acha que a agroecologia é só plantar e colher, está muito enganado. A divisão de tarefa e a interação das pessoas são essenciais. O trabalho começa lá fora na terra, passa por questões administrativas, o cuidado com as crianças e termina aqui, na cozinha. E o governo federal tem um programa que atende esse tipo de agricultores. É a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que começou em 2013 e já está na sua segunda fase. Levar o conhecimento, difundir a tecnologia e as tecnologias existentes de uma produção mais sustentável, tem muito a ver com assistência técnica. Então, hoje, praticamente todas as ações e chamadas de assistência técnica que a secretaria está à frente, elas têm a diretriz de produção agroecológica. Com as ações da Política, já houve um aumento significativo na quantidade de produtos orgânicos no Brasil. De 2013 para cá, a gente passou de em torno de 6.700 produtores orgânicos registrados para hoje, quase 15.000 produtores orgânicos registrados no cadastro. Sendo que quase 75% desses produtores são agricultores familiares. Então, isso dá para nós a percepção de que este caminho de alterar o crédito, de alterar a assistência técnica, de direcionar a comercialização, são caminhos que estão dando resultados objetivos. Os sistemas da agroecologia têm uma necessidade, sim, de capital, mas são mais intensivos em relações humanas e sociais. E as pessoas estão se encontrando, no caso daqui da associação, mutirões regulares. Nesses mutirões, o papel de quem tem a habilidade de cozinhar, cozinhar com carinho, com criatividade, os hábitos alimentares vão mudando a partir disso. A gente pode vir com a família, pode vir com os nenéns, jovens que estão voltando, encontrando um caminho no estudo, voltando para trabalhar junto. Quer dizer, percebendo que não precisa sair do campo para estudar. Você pode estudar para estar e fortalecer o processo do campo.